Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real O que ontem não volta, o amanhã não espera E você pode se dar a mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer do que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer do que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Obrigado.